Eu gordinho Nóia E aí chefe, tá tudo bem com você? Cara, tô bem velho Conte mais sobre Gustavo Lima Ahhh Tão arrastando ai né Não é possível Como assim conte mais sobre Gustavo Lima? É que cara, eu sou um cara fofoqueiro né velho Amigo, amigo, amigo Do peito assim Do peito é uma palavra muito forte Mas é amigo, é amigo Sim, sim Então quer dizer que você chama ele no zap e fala assim Tipo, tá arrumando o que? Exemplo Mano, não é tanto assim, tá ligado? Mas eu conheço Tipo, sempre que meu BH troca ideia A gente se trombe e tal, tipo Mais coisa de família mesmo, tá ligado? Ah, mais coisa de família É tipo uma meta você falar assim que Gustavo Lima é tipo mais coisa de família né É tipo o papo de Pô, Natal vai passar onde? É, mas é isso mesmo Pô, seu Natal então não tem aquele tio que fala É pavio pra comer né mano É mais papo de Gustavo Lima assim e tal Pera aí, pera aí Logo você falando isso? Não, mas é porque Onde tio? É porque assim né velho Uma coisa de você ter uma família Uma coisa de você ter uma família com o Gustavo Lima E já chamou Grilo? Não, calma, mas ele não é da minha família entendeu? Ele é amigo da minha família É isso que eu tô falando Entendeu? Resumindo Você já conversou com o Gustavo Lima sem ter que falar assim Caralho Gustavo Lima Já, muitas vezes, muitas vezes Foda Aliado, aliado Quando eu vim testar você mano Você podia ter colocado só assim Mano, eu conheço o Gustavo Lima Sua vaga já ia ser garantida velho Inclusive no final de semana que você ia Você ia tá em BH e eu ia te dar um toque aí Mas eu falei, ah não Primeira semana na França ainda Tipo, você não ia tá com aquela liberdade toda Eu já ia achar meio estranho né É foda Não entendi Porque ele tava aí, tá ligado? Porra, você tinha que ter me chamado na hora velho Perdão, perdão Cacetada Outra coisa também Eu tô quase deixando você a pé aqui velho Você falando de conhecida aí e tal Cara, eu fiquei sabendo que tem um cara que você conhece Que é muito amigo meu também Quem? Hércio Angelo É mesmo Hércio? Sim É sim Ele tinha Mano, eu fui voando direto no chalé com esse cara Ele é amigo Mano, eu tô sabendo Ele já me contou outras fofocas, chefe Vou soltar o C aqui na net Vou espilar na net Não, 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 eu já não sei o que você tá falando Eu não sei o que você tá falando Eu não sei o que eu tava nos ver Que merda é essa? Mano, eu vi lá Tipo assim Quando eu entrei na França Me mandaram lá Mano, olha aqui Ele já comentou na foto que tá vocês e eu parceiro Aí eu fui ver ela Como é sim a foto ali Aí tinha um comentário seu lá e pá Caralho Eu falei, não é possível que ele é amigo da Essim Aí eu falei com o Essim esse dia também Tipo ele é amigasso do meu irmão Aí eu conheci ele por causa disso Queria planar isso Mas ele passou aí na frente de você Falando que...